Juntinhos de mãos dadas, queríamos amar Por estas mesmas ruas, que lembro a chorar É tão curto o amor, e tão logo esquecido Mas resta uma lembrança, uma doce melodia Que sabíamos cantar, e esperarei Onde eu for, e pra sempre E esperarei Muitos dias, tristemente E esperarei Por saber, simplesmente Te esperarei Pelo mundo que te quero Teus olhos e meus sonhos Teus lábios e meus lábios Na alegria, alegria Será nossa verdade É tão curto o amor E tão logo esquecido Mas resta uma lembrança, uma doce melodia Que sabíamos cantar, e esperarei Onde eu for, e pra sempre E esperarei E esperarei Muitos dias, tristemente E esperarei Por saber, por saber, simplesmente Por saber, simplesmente Que esperarei Pelo muito que te quero Pelo muito que te quero Muitos dias, tristemente